Por favor, não ande fora do seu lugar Cutuca alguém e diga assim, você é um grande líder Não ande fora do seu lugar Irmãos, o que é que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do seu lugar O que é que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar Aquele demônio já foi um anjo E porque ele saiu do seu lugar, ele virou um demônio A Bíblia fala da mulher sábia e da mulher tola Quem é a mulher tola? Eu achava que era duas, uma sábia e uma tola Não, a mulher tola é a mulher sábia que saiu do seu lugar Um sacerdote que sai do seu lugar, ele vai ter que manipular Para poder manter pessoas ao seu redor Um sacerdote que para de queimar, ele vai ter que manipular Vai ter que persuadir Ele vai ter que controlar para manter tudo Por isso não saia do seu lugar Deus só te abençoa no seu lugar Deus só te abençoa no seu lugar Eu vou repetir, então antes de buscar a bênção de Deus A unção de Deus Procure saber se você está no lugar correto que Deus te colocou Porque a unção virá no seu lugar É no seu ambiente Deus não comissionou Isaías antes de levar ele à eternidade E mostrar para ele de onde tinha que partir E ele já era profeta, isso me assusta Isaías já era profeta, mas ele não conseguia ver nada Ele só via defeito e problema em todo mundo A terra está devastada A terra está destruída A terra vai acabar com tudo Ei, os rios vão encher Vai transbordar tudo Vai acabar com tudo Vai morrer tudo Aí Deus pega ele e leva ele Na eternidade ele olha para a terra e diz Uau, toda a terra está cheia da sua glória Então a terra não é falta de glória Que os profetas estão equivocados do lugar de onde estão E eles só vêem problema Só vêem problema no Brasil Só vêem problema aqui Só vêem problema ali Só vêem gente com problema Só vêem igreja com problema O problema não é o problema O problema é você Que está fora do ambiente de Deus No ambiente de Deus Você consegue ver a glória de Deus E sabe o que acontece? Quando você vê a glória de Deus Você se interessa por ela Porque quando o Senhor disse A quem enviarei? Ele disse eu, 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 eu E o pior Ele já estava trabalhando para Deus Ele já era um servo de Deus Um profeta de Deus E aquele homem que só via defeito Só via problema Só via dificuldade Se tornou um profeta da esperança E começou a profetizar sobre o Messias Que viria e salvaria o mundo Ah meu Deus Alguém está me entendendo aqui? Talvez o seu problema Não seja falta de visão Seja estar em um ambiente equivocado Onde você só vê defeito e problema Onde você está lá para corrigir todo mundo E esse é o melhor lugar para esconder os seus problemas Não é Ulisse? É no problema dos outros Ulisse que fala isso O melhor lugar para esconder os seus problemas É no problema dos outros Porque enquanto você está tratando os problemas dos outros Os seus não estão em evidência Por isso nós Nós Pastores Apóstolos Apóstolos Presbíteros Vice-Deus Nós Não, perdão Nós precisamos Entrar em um lugar Onde a gente possa ver Como Deus está vendo E a gente só vê problema na terra Só destruição Só destruição E quanto mais eu vejo que leis injustas Estão sendo estabelecidas no mundo Quanto mais eu vejo a injustiça contra o órfão Contra a viúva Contra os necessitados Quanto mais eu vejo catástrofe Quanto mais eu vejo dificuldade Quanto mais eu vejo problema Mais Mais eu preciso entrar no Senhor Para que eu possa ver a parte dele E dizer Deus Eu sei que tem algo além disso Tem algo além disso Toda a terra está cheia da sua glória Abacuque profetizou isso no capítulo 2 Versículo 14 Ele diz que Toda a terra se encherá Do conhecimento da glória de Deus Assim como as areias cobrem o mar Como as águas cobrem o mar Por quê? Porque a terra já tem glória Ela vai ser cheia do conhecimento O que é isso? As pessoas vão começar a conhecer o que elas têm E cara Quando você conhecer o que você tem Você para de mendigar amor Você para de mendigar oferta Você para de mendigar atenção Você para de mendigar tudo Por quê? Porque você já sabe quem você é Você vai se encher do conhecimento Da glória de Deus E aí você vai olhar para a pessoa E você não vai ver o defeito dela primeiro O pecado dela primeiro Você vai dizer Toda a terra está cheia Da sua glória E você vai trabalhar nas pessoas A partir da glória que elas carregam Não a partir do pecado que elas praticaram Então o pecado que elas praticaram Não define quem elas são O que define quem elas são Foi a glória Que elas receberam do Pai Então se você diz para elas Você está praticando coisa errada Mas essa não é a sua vida Você está doente Mas você não é uma doença Você tem um vício Mas você não é um vício Você tem uma origem A sua origem é a glória de Deus A sua origem é a glória de Deus Então quando você faz as pessoas Enxergarem a glória de Deus Na vida delas Quando você faz as pessoas Enxergarem a glória de Deus Na vida delas Por isso que Jesus olhava para um cara Que estava escondendo o trigo no lagar Deus olhou para ele e disse Ei, homem valente Ele disse Eu? Ele disse É, é você Ele conseguia ver coisas Nas pessoas que ninguém via Esses são os olhos Que Deus está procurando na terra Os olhos que enxergam Com os olhos de Deus Que vê coragem Na covardia Que vê unção Na imoralidade Que vê pessoas Praticando pecados Mas Elas são mais do que aquilo Eu tenho certeza Que elas são mais do que aquilo Aleluia Aleluia Alguém está me entendendo aqui? Não, diga para a pessoa Que está do seu lado Você não faz parte De uma igreja Que está dormindo Sobre a próxima geração Aleluia Diga para ela Você não faz parte De uma igreja Que está dormindo Sobre a próxima geração Você está me entendendo? O que é que o rei Viu naquela prostituta? O que é que o rei Viu naquela prostituta? Que vendiu seu corpo Para ganhar dinheiro Para comer O que é que ele viu Naquela prostituta? Ele disse Dá o filho para ela Ela tem amor O amor não pensa Só em si mesmo Ele disse Dá o filho para ela O filho é dela Cadê os homens Que vão olhar Além da prostituição Vão olhar Além do homossexualismo Vão olhar Além dos roubos Que vão olhar Além da mentira Que vão olhar Além da corrupção Que vão olhar Além da mentira Cadê os homens Que vão olhar Além da mentira E vão dizer Ela pode estar Praticando imoralidade Mas ela gerou um filho Dá o filho para ela Porque o filho é dela Cadê os homens Que vão olhar Para essa geração E vão ver Além do pecado Eu vou te falar Cadê eles? Eles precisam Estar lavados E remidos Em compaixão Eles precisam Estar encharcados De compaixão Por isso que Jesus Olhava para a multidão E tinha grande Compaixão dela Porque ele via Que eram ovelhas Que não tinham pastor Eles estavam dizendo Elas fazem errado Elas medem Elas enganam Mas falta orientação Se elas tiveram Alguém Que oriente elas Oh meu Deus Cadê os homens E as mulheres Que vão se levantar E vão orientar Uma geração Que está perdida Oh meu Deus Salta esse leão Que está aí dentro Por favor Aleluia Glória a Deus Sabe o que havia Naquela prostituta Justiça Como Justiça Ela disse Eu não vou matar Meu filho Só para dizer Que é meu Deixa ficar com ela Eu vou pagar o preço Pela próxima geração E paz Ela não era uma Ministra do evangelho Ela era uma prostituta E tinha moral nela Jackson Ela era uma prostituta Mas sabe o que tinha nela? Caráter O problema é que a igreja Julga as pessoas Por aquilo que elas fazem Porque elas não conseguem Entender a sua origem Se você olhar Para aquela pessoa E dizer Você é mais do que isso Você é mais Não, mas você não cabe No meu Você não pode Estar na mesa Por isso que Jesus Sentava na mesa E ficava um povo Na porta Dizendo Isso não é profeta Se ele fosse profeta Ele não entrava Nessa mesa Se prepare para Sentar em mesas Que você abominou Se prepare Para servir pessoas Que você Jamais faria isso Se não fosse Debaixo da unção De Deus Se prepare Eu quero ter a fama De Jesus Amigo de pecadores Quem é este Que é amigo De pecadores A tua mesa cura A tua mesa cura Hoje tem vim pra mim Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Hoje tem vim pra mim Tem um lugar pra mim Os meus esforços Não compram Deus Os meus esforços Não te compram Os meus esforços Não te compram Deus Os meus esforços Não te compram Mas te conheci Uma igreja que está dormindo Sobre as próximas gerações Ou seja Se o filho não ficar comigo Convém que ele morra É melhor que ele vai pro inferno Do que ele vai congregar Em outro lugar Esse é o coração Da igreja infiel Mas a verdadeira paternidade Diz Pode dar a criança a ela Não tem problema Se ficar com ela Eu sei que fui eu que gerei Eu sei que fui eu que gerei Como Ana Que pegou seu filho pela mão E foi lá pagar o voto Chega lá Tem três sacerdotes desviados Pai, filha e Espírito Santo Três sacerdotes desviados Eli, Ofne e Finéas E ela pega e diz Meu filho Você vai ser criado por eles Mas fica tranquila Mamãe está aqui todo ano Todo ano a mamãe vai trazer Uma túnica nova pra você E por que tem que ser todo ano? Porque à medida que a criança Ia crescendo A cobertura tem que aumentar Irmãos Por isso que tem hoje Pessoas que cresceram mais Do que as suas coberturas Por que? Porque as suas coberturas Se desviaram no caminho Tem pessoas hoje Que estão ensinando Aqueles que os ensinaram Estão servindo aqueles Que já os serviram Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Não tem problema Levar Samuel pra casa De ali Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Como assim pastor? Fica tranquilo Todo ano ela levava uma túnica nova Um dia Quando o menino estava Pronto Menino Ele não tinha crescido ainda Ele era menino Esse é o problema da gente A gente dizia assim Você tem que crescer Pra você entender O que eu estou falando E o senhor diz Não você tem que se tornar Uma criança Pra você poder entrar No reino de Deus Ou seja A sua inocência Ela vale mais Do que a sua inteligência A sua inocência É a porta É o cartão de visita É o cartão de entrada A sua pureza Porque os puros Verão A Deus A sua pureza É muito mais Poderosa Do que a sua inteligência Quem vai ver a Deus Não são os homens inteligentes São os puros De coração Eles verão A Deus Eu não estou dizendo Que você não tem que estudar Que você não tem que se preparar Eu estou dizendo Que você não pode substituir Inteligência por pureza É isso que eu estou dizendo Ana levou o menino E deixou lá E o menino cresceu Na casa de Eli Até que um dia Deus falou com o menino Deus falou com o menino E Ana fez um voto com Deus Se o Senhor me der Eu te devolvo Experimenta fazer isso Se o Senhor me der Eu te devolvo Me dá um filho Que eu te devolvo Me dá uma empresa Que eu te devolvo Me dá um ministério Que eu te devolvo Me deixa conhecido Que eu te devolvo Me torna um escritor Que eu te devolvo Me prospera Que eu te devolvo Experimenta fazer esse voto com Deus Pra você ver o que acontece Ele é capaz de devolver De dar tudo que você estiver disposto a devolver Tudo que você estiver disposto a devolver É seu Não tem problema você pedir nada Que você está disposto a devolver Quer um filho? Devolve Os filhos são o que do Senhor? Herança Os filhos são herança do Senhor Devolve Deus não tem problema de te dar Quer uma benção? Devolve Quer ser conhecido na terra? Devolve Devolve a fama Devolve Deus não tem problema de encher seu barco Desde que você deixe tudo por ele Deus não tem problema de encher seu barco Desde que você deixe tudo por ele E quanto mais eu ando na terra Mais o meu avan cresce Por quê? Porque eu não estou aqui pra controlar nada Eu não estou aqui pra controlar nada Vou aproveitar que o pastor Luiz não está Não, não precisa aproveitar Graças a Deus a nossa Nossa Liderança Entendeu Ninguém está aqui pra controlar nada É o fluxo de Deus correndo É o rio de Deus Porque nós não vamos dormir Nós não vamos deitar em cima da próxima geração Nós vamos manter a lâmpada acesa Nossos filhos não vão juntar migalhas no chão Porque não tem donos aqui Tem pais Os filhos não vão juntar migalhas que caem da mesa dos seus donos Por isso que os donos se preparem Os donos vão cair por terra Os donos vão cair por terra Lembra quando Jesus Mandou dois discípulos pegar um burrinho pra ele entrar em Jerusalém? Lembra? Ele disse Vocês vão por aqui Entra ali Entra lá Vocês vão encontrar Um burrinho Uma mula Chega lá Vocês desamarram E me tragam Se o dono perguntar Você diz que o senhor está mandando Ou seja Só tem dono até que chega o senhor Quando o senhor chega Ninguém mais é dono de nada Então o senhor Ele está passando na terra E ele está desamarrando os burrinhos E se alguém dizer É meu ministério O senhor vai dizer Sai O senhor está passando Só tem dono até que chegue o senhor Quando o senhor chega Ninguém é mais dono de nada Então eu não sou dono de nada não O que é que eu tenho que ser? Senhor Porque ele não é senhor de donos Ele é senhor de Senhores Ele é senhor de Senhores Eu sou um senhor E por isso ele é o meu senhor Mas eu não sou dono Porque ele não é senhor de donos Ele é senhor de senhores Não durma sobre a próxima geração Ensine os vossos filhos Não terceirize ao estado Para educar seus filhos Não terceirize as creches Não terceirize as escolas Para educar seus filhos Sente com seus filhos Ensine-os Amém? Pastor, mas tem Essa semana eu conversava com alguns irmãos E a nossa conversa era Tantos pastores Angustiados Tantos pastores machucados E feridos Por que? Feridos com a igreja Feridos com a noiva Feridos com o trabalho do senhor E eu pensei em Números capítulo 5 Abra comigo a sua bíblia Em Números capítulo 5 Números capítulo 5 Olha o que diz Versículo 11 Disse mais o senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Se a mulher de alguém se desviar E lhe for infiel De maneira que algum homem Se tenha deitado com ela E for oculto aos olhos do seu marido E ela estiver ocultando Havendo-se ela contaminada E contra ela não houver testemunha E não houver surpreendido Infragante E o espírito de ciúmes Vier sobre ele E de sua mulher tiver ciúmes Por ela se haver contaminado Ou Ou tiver Não se havendo ela contaminado Então esse homem Trará a sua mulher Perante o sacerdote E juntamente Trará a sua oferta Por ela Uma décima de efa De farinha de cevada Sobre a qual Não se deitará azeite Nem sobre ela Porá incenso Porquanto é a oferta De manjar Manjar A oferta de manjar De ciúmes Oferta Memorativa Que traz a iniquidade A memória O sacerdote A fará chegar E a colocará Perante o Senhor O sacerdote Tomará água santa Num vaso de barro Também tomará Do pó Que houver No chão do tabernáculo E deitará na água Apresentará a mulher Perante o Senhor E soltará A cabeleira dela E lhe porá Nas mãos A oferta Memorativa De manjar Que é a oferta De manjar De ciúmes A água amarga Que traz consigo A maldição Estará na mão Do sacerdote O sacerdote A conjurará E lhe dirá Se ninguém contigo Se deitou E se não te desviades Para imundícia Estando sobre o domínio Do teu marido Destas águas amargas Amaldiçoastes Serás livre Dessas águas amargas Amaldiçoantes Serás livre Mas se desviares Quando sobre o domínio Do teu marido E te contaminares Com algum outro homem Que não é o teu marido Se deitou contigo Então o sacerdote Fará com que a mulher Torne o juramento De maldição E lhe dirá O Senhor Te ponha por maldição E por praga No meio do teu povo Fazendo o Senhor Decair a coxa E inchar o ventre E estas águas Amaldiçoantes Penetrem Nas tuas entranhas Para te fazer Inchar o ventre E fazer decair a coxa Então a mulher dirá Amém E amém Louvado seja A Deus Deixa eu explicar isso Para você Isso aqui é um Sinalizador de apostasia Nós estamos tratando Aqui nesse texto As mulheres Que deitam Sobre os seus filhos Mulher na Bíblia Nós estamos tratando Aqui como igreja Uma simbologia Da igreja Amém Aqui Quando o marido Tinha ciúme De uma mulher Ele ficava com ciúme Constante Constante Mas ele não tinha Provas Que ela tinha Se prostituído Ele não tinha provas O que que ele fazia Levava ela até o sacerdote O sacerdote Pegava água Botava numa vasilha De barro Pegava terra Do tabernáculo Botava dentro da água E ela bebia Se três coisas Acontecessem com ela Ela estava contaminada Em prostituição Ela bebia água Do tabernáculo E três coisas Tinham que acontecer Para que fosse provado Que ela fosse fiel Primeiro A sua barriga inchava Segundo Suas coxas decaíam Ou caíam Ou seja Ela mancava E terceiro Ela ficava amargurada De espírito Pegou As igrejas Igrejas infiéis Deixa eu forçar A barra aqui Igrejas infiéis Elas tem essa marca Elas estão inchadas Elas acham Que estão gerando Mas nada É vento Bota aqui Isaías 26,15 Para mim Uma igreja infiel Isaías 26,15 Tu Senhor Aumentaste esta gente Tu aumentaste esta gente Fizeste-te glorioso Mas longe Os lançaste-se Para todos os confins Da terra O Senhor No aperto Te visitaram Vindo sobre eles A tua correção Derramaram As suas orações secretas Como a mulher grávida Quando está próxima A sua hora Tem dores de parto E dá grito Nas suas dores Assim fomos nós Por causa da tua face Ó Senhor Bem concebemos nós E tivemos dores de parto Mas isso não foi Senão vento Livramento Não trouxemos a terra Nem caíram os moradores Do mundo Sabe o que é isso? É quando você tem Todas as evidências De uma igreja Que está gerando Mas quando você gera Quando nasce é vento Para não dizer gases Você tem a evidência Seus pés incham Seu ventre incha Você tem avivamento Você tem dança Pulo Louvor Um são Glória Aleluia Tem profecia Tem tudo Mas quando nasce Não traz Livramento A terra Não muda A vida De ninguém Não transforma O lugar Que está Não transforma A cidade Você está me entendendo Irmãos? Então Uma igreja Infiel Tratando aqui A simbologia De uma mulher Uma igreja Infiel Se olha para ela Todas as evidências De alguém Que está esperando Um filho Que está gerando Algo importante Mas é só vento É só gases Irmão Ela não traz Livramento A terra Não trouxe A terra Nenhum livramento Tivemos dores De parto Mas quando nasceu Não era nada Não era nada Por isso Irmãos Não se impressione Com exibições Irmãos Não se impressione Com exibições Não se impressione Com multidões Não se impressione Com eventos Porque as vezes É evento É evento É só vento Não se impressione Outra coisa Que acontecia Com essa Com essa igreja Infiel Ela andava mancando Ela andava mancando O seu caminhar Não era correto Não era digno De aceitação E a outra coisa Que acontecia Com essa mulher Depois de beber A água da terra Do tabernáculo Ela vivia Amargurada Sabe o que é Uma igreja Amargurada Que só fala Mal dos outros Só se junta Para atacar Os outros Que esconde As suas debilidades E a sua ausência E a sua ausência Transformar Transformar o mundo Não está em casa Assistindo televisão Esperando Jesus voltar Ela está trabalhando Para que Jesus volte Ela está Sabe Não está colocando Do semi em terra Ela está produzindo Ela está Ela está Com o evangelho Prático Trabalhando Estendendo as mãos Servindo pessoas Gastando o seu dinheiro Gastando o seu tempo Amém Irmãos Amém Irmãos Amém Por favor Foge Amém O cara que fala Mal da igreja Tu acha que ele está O que Ele está irado Com Deus Como ele não tem Coragem de falar Mal de Deus Ele toca naquilo Que Deus ama Que é a igreja Pessoa que vive Atacando A igreja Isso A igreja Aquilo Atacando as denominações Na realidade Ele está frustrado Com Deus Por que Porque Deus Não fez o que Ele queria Não fez da maneira Que ele pensava Que seria feito Aí para não falar mal De Deus Pega mal Ele fala mal Daquilo que Deus ama Fala mal Da igreja Irmãos Esse será o fim De quem não É aperfeiçoa Quem não aperfeiçoa A sua vida no Senhor Quem não aperfeiçoa A sua vida no Senhor Que é aperfeiçoar A vida dos outros Está sempre apontando O defeito dos outros Mas a sua vida Não é aperfeiçoada No Senhor É a forma De dizer para Deus Eu estou irado Com Deus Tocando na igreja Não irmãos Não Se tem alguém Deitando sobre As próximas gerações E querendo matar Seus filhos As suas próximas gerações Deixa isso para o rei O rei que resolve O rei que define Para onde vai o menino O rei que define Para onde vai a criança Essas são evidências De apostasia Evidências de apostasia É uma igreja Amargurada Uma igreja Que não tem alegria Que só reclama Irmão Eu fui pregar Em uma igreja Uma vez Faz uns anos Eu fui pregar O pastor me chamou Na sala E disse Luiz Luiz Hermínio Eu precisava Que você levantasse Uma oferta Para mim De uns 14 mil Eu digo Eu? Ele nunca me viu Na vida Irmão É porque eu sei Que Deus está abençoando Vocês lá no sul E tal Eu preciso de dinheiro Rapaz Para pagar o programa De rádio Essa igreja miserável Ela não me abençoa Ele está chamando A igreja Que ele é pastor De miserável O sangue subiu Até aqui Voltou E subiu de novo E voltou E fiquei me controlando Orando e liga Quando você ora e liga Você edifica Assim mesmo Não acredito Que ele está falando isso Aí para não chamar O cara de endemonhado De miserável Você fica O diabo não sabe O que você está falando Mas Deus sabe Para não dizer Esse bandido Pensa que eu vim aqui Arrancar dinheiro do povo E ainda me ofereceu 40% Pô, e se fosse 50 Irmão, mas 40 Meio a meio Meio a meio Te dou 40% Do que você arrecadar Eu preciso de 14 mil Eu não acreditei No que eu estava ouvindo Irmão Eu era Minha avó tinha acabado De começar Eu novo convertido 6, 7 anos de fé Eu disse Não, eu não acredito Que ele está me falando isso E eu não sabia Irmão Que eu ia ter que lidar Com isso Muitas vezes Na minha vida Eu estava só sendo treinado Cara Eu preguei nove reuniões Naquele ministério Três dias De manhã De tarde De noite Esse irmão Não foi em nenhuma reunião Eu paguei minha passagem aérea E paguei meu hotel Na época Na época O lixo Vendia espetinho Aqui fora Para pagar O aluguel da igreja E a gente Não tinha recurso Eu fui apavorado Que eu tinha comprado No cartão A passagem No cartão De alguém De alguém Que confiou em mim É Foi lá Eu fiquei Três dias Lá Irmãos Esse homem Não assistiu Uma reunião Mas a pessoa Que me levou No hotel E me buscou Um dos seus obreiros Me abraçou E disse Quero te pedir perdão Pastor Perdoa o nosso pastor Ele é um bom homem É que ele está perdido Sabe Eu fiquei pensando Assim Puxa Tem um filho aqui Que vai converter O coração do pai Eu sentei com ele E nós ficamos Até de madrugada Conversando No outro dia Eu peguei o avião E vim embora Cara Eu não sabia Que eu ia lidar Com isso Muitas vezes Na minha vida Esses negócios Te dou tanto Te dou a metade Eu tenho no meu celular Pessoas oferecendo Dinheiro Para me empregar Te dou Vinte mil É só uma noite Vem Uma noite Vinte mil Você acha Que a sua alma Não grita Pensando assim Puxa Vinte mil Tira o dízimo Sobra dezoito É da primícia Uma noite Eu disse Não irmão Eu não posso Não é meu chamado Porque se você for Uma vez Se você ceder Uma vez Se você comer Uma vez Você não volta Mais Irmão Acorda Brasil A igreja Não pode mancar Índices Indícios De uma apostasia É isso É uma igreja Mancando na terra Inchada Com o ventre inchado Todo mundo olha E diz Meu Deus Que poder E é só gases Não tem filho Não está gerando nada Para as próximas gerações Tudo que nasce Morre no ventre E anda amargurada Falando mal De todo mundo Atacando todo mundo Batendo em todo mundo O irmão Jesus precisa Derramar compaixão Em nossos corações Como pastores e pastoras Jesus precisa Pegar a gente Irmão A paz do Senhor E meus irmãos Gostou da mensagem? Deixe seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link Que Deus abençoe E 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 que Deus abençoe Obrigado.